Olá, eu sou Isabela Dutra e esse é o programa Argumento. A intenção da Venezuela de anexar o território da Guiana de Ecebio está provocando uma tensão ali na região. O presidente Nicolás Maduro chegou a assinar seis decretos para incorporar o território. Eu vou conversar sobre esse assunto hoje com o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Eu quero agradecer a você, Isabela, pela oportunidade do programa Argumento aqui do Senado para tratarmos de um assunto tão importante quanto é esse que nós vivemos hoje lá na região norte do país, ou seja, esse conflito Venezuela-Guiana. Senador, o senhor é presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Venezuela e também do Grupo Parlamentar Brasil-Guiana. O senhor conhece bastante ali aquela região. O que está acontecendo? De quem é esse território, afinal? Olha, na verdade, a história mostra, olhando pelo retrovisor do tempo, um conflito histórico de interesses nas duas regiões. Primeiro, a Venezuela com a independência da Espanha. A Venezuela teve o seu território, que hoje é o território da República Bolivariana da Venezuela. E a Guiana, que era a possessão da Inglaterra, depois da independência, também mantém o território de uma forma una. No entanto, o conflito permanece, porque, como todos sabem, está sendo arbitrado pela Corte de Haia. O interesse reclamado da Venezuela e o interesse reclamado pela República Cooperativa da Guiana. Então, República Cooperativa da Guiana. Então, na verdade, é assim. Nós entendemos que, em um momento desse, um momento que precede eleições na Venezuela, em que o mundo se abala com outros conflitos, o caso da Rússia, o caso da Rússia com a Ucrânia, agora de Israel com o Hamas, na Cisjordânia, enfim. E a gente entende que um fator, ele é exponencial nessa questão. É exatamente a descoberta de mais de 11 bilhões de barris de petróleo na costa da Guiana, que é o território que historicamente é reclamado pela Venezuela. Então, veja, isso, na verdade, levou a uma manifestação do presidente da Venezuela, provocando, inclusive, um referendo popular que teve 97% de aprovação por parte da população venezuelana e não poderia se esperar que fosse diferente, porque é uma área em reclamação histórica. Mas nós entendemos que tem que haver uma pacificação. Nós entendemos que o Brasil, por ser o maior país da América Latina, um país que mantém relações muito próximas com a Venezuela, muito próximas com a República Cooperativa da Guiana, deve realmente mediar esses conflitos, que possa, e oxalá, possa terminar de uma forma pacífica, que venha acomodar os interesses de ambos. Se você me perguntasse, obviamente, como acomodar o interesse de ambos? Na diplomacia, tudo é possível. O que, na verdade, nós queremos afastar é um conflito mais duro de ocupação, etc., porque aí realmente seria uma lástima para a América Latina, que há mais de 100 anos não tem conflitos armados, enfim. Então, nós entendemos que poderá, essa semana, aliás, na quinta-feira, em uma das ilhas do Caribe, que convidou o presidente Maduro, Nicolas Maduro, e o presidente Ifa Ali, da Guiana, para terem um encontro, um entendimento. Nós achamos, eu acredito, que o presidente da República do Brasil, por ser um país que mantém uma liderança consentida no Conselho das Nações da América Latina, deveria estar presente também como mediador, como pacificador, apaziguador. E, lógico que seria interessante que essa diplomacia política e também a diplomacia institucional, até porque, como todos sabem, o Itamaraty é um exemplo de diplomacia no mundo, com sugestões, com solicitações, com acomodações, que possam abrigar esses interesses e evitar um conflito. Eu acho que é muito importante, realmente, essa presença do Brasil nesse encontro da próxima quinta-feira lá no Caribe. Foi, inclusive, o Brasil, acho que mediou esse encontro que fez os dois presidentes concordarem em se encontrar. O senhor acha que essa reunião pode apaziguar um pouco os ânimos ali? Eu entendo assim também, que pode apaziguar os ânimos, que o presidente Maduro pode encontrar uma solução, mesmo que temporária, mais pacífica, que haja uma concordância do presidente Ivan Ali, da Guiana. E eu gostaria também de esclarecer a população brasileira e, principalmente, a população no meu estado, Roraima, que fiquem tranquilos, que não há nenhuma mobilização, nenhuma forma, vamos dizer, belicosa de antecipar uma proteção de uma invasão, etc. Porque, às vezes, eu me assusto com algumas notas da imprensa, né? E no meu estado está um pacífico. A cidade de fronteira com a Venezuela, que é Santa Helena de Huayri, na nossa fronteira com Pacaraima, o comércio está aberto, as estradas estão abertas, a movimentação é extremamente natural. Do outro lado, na fronteira de Roraima também, com a Guiana, em Letem, do lado do Rio, é a sede do município do Bonfim. Do outro lado, Letem, já na Guiana, o comércio é regular, sem nenhuma expectativa mais grave, sem nenhuma, vamos dizer, nenhuma assombração permeando lá a população. Agora, a imprensa, em função das decisões que foram tomadas anteriormente pelo presidente Maduro, a imprensa potencializou isso, né? Mas eu acredito que não há clima, hoje, na América Latina, para esse conflito. E acho que há um clima muito favorável para o entendimento diplomático entre os dois países, mediado pelo Brasil, de preferência. Aquela informação, então, de que haveria tanques brasileiros indo para a fronteira, isso não procede? O senhor não está acontecendo? Isso procede, até porque eu estive lá em Pacaraima, com oficiais do Exército Brasileiro. Lá, na verdade, é uma unidade, um pelotão especial de fronteira, que vai ser ampliado agora, né? Então, vai ser uma companhia. Então, ali é onde tem a presença de tanques, até porque todos os países do mundo têm que proteger as suas fronteiras. Todos os países do mundo têm que ter, em pontos estratégicos, uma defesa da sua fronteira. Isso é natural. E agora que está havendo uma mobilização, uma ação do Exército Brasileiro, que já existe há muitos anos, todos os finais de ano, eles fazem esse treinamento, adestramento das tropas, etc. E tem, realmente, esses equipamentos militares, esses blindados militares, mas sem nenhuma conotação de confronto ou de preparo para a guerra. Absolutamente, absolutamente, ali está uma paz celestial. Claro que está havendo as mobilizações das forças brasileiras, que estão treinando na área de fronteira, o que é prática, como eu já disse. Agora, em termos de clima, espero que não haja, mas, no momento, uma paz total. Nenhuma mobilização, nem movimentação, nenhuma assombração está, realmente, a nos assustar ali. Apenas o discurso, o discurso do presidente da Venezuela, que tomou a iniciativa, e questões econômicas, obviamente, e também a reação natural de um presidente de um país, que é o presidente Info Ali, da Guiana, que também, obviamente, fala em defender as suas fronteiras, manter a sua soberania, etc., etc. Mas, no final e ao cabo, eu acho que vai acontecer tudo como nós esperamos, como nós anseamos, porque o que a América Latina, e o mundo, de um modo geral, precisa é de paz. Com certeza, senador. Senador, e a interferência americana? Tem uma multinacional americana, a ExxonMobil, que está explorando petróleo ali na região, e os americanos disseram que iam sobrevoar, o exército americano ia sobrevoar a área para intimidar um pouco. O senhor acha que isso vai acontecer? Isso é preocupante ou não? Olha, veja bem, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta, maior do que a Arábia Saudita. São 303 bilhões de barris de petróleo de reserva. A Arábia Saudita tem 295 bilhões de barris de petróleo de reserva. A Guiana foi descoberta agora 11 bilhões apenas, que é expressivo também, mas não chega nem perto do que a Venezuela tem nas suas águas já estudadas e identificadas. Essa é a reserva gigantesca. Obviamente, nós estamos falando de petróleo. Aí é uma questão de geopolítica. Tem a Venezuela, que tem o apoio da Rússia, do Irã, de outros países também, que são antagônicos aos Estados Unidos. E tem a Guiana, que também tem a simpatia dos Estados Unidos, e da Inglaterra, obviamente, porque também eu diria que é um equilíbrio de forças aí. Mas não acredito que esteja nenhuma das duas potências, Estados Unidos e Inglaterra, e nem das outras potências, Irã, China e outros países que apoiam a Venezuela e a Guiana estejam se mobilizando para participar de um confronto. Pelo contrário. Pelo contrário. O que eu acho é que eles querem também fazer, desenvolver suas explorações econômicas. E lá também estão os chineses, na Guiana, explorando. E, obviamente, apenas interesses econômicos e geopolíticos. Nada mais que isso. No meu entendimento, eu que conheço a região toda, eu que estive recentemente em Joystown, eu que estive recentemente em Caracas, que conheço a região toda, que convivo com aqueles dois mil quilômetros de fronteira entre o nosso estado de Roraima e a Venezuela, mil quilômetros, e a Guiana, mil e cinquenta quilômetros, mais ou menos. Nós sabemos que as relações, é claro, a Venezuela reivindicando o que ela acha que é direito, aí é uma questão interna do país. E a Guiana também reivindicando a posse, a soberania, enfim, do território desse equipe, que representa dois terços do território guianense. então vamos torcer, vamos rezar para que haja nesse encontro de quinta-feira um entendimento que o Brasil esteja lá representado e diria até, teria a ousadia de dizer principalmente pelo presidente da república, porque queira ou não queira é a autoridade máxima do país e pode realmente ser esse mediador entre os dois países com os quais o Brasil tem uma excelente relação. Então vamos torcer por isso para acabar tudo em paz e a Venezuela continuar na sua vida, desenvolvendo seu país, resolvendo seus problemas internos, da mesma forma a Guiana e a América esteja realmente livre de qualquer conflito. Certo, senador. Tomara que a paz continue, então. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e obrigada pela sua presença aqui no programa Argumento. Eu que agradeço. E agradeço a você também que nos acompanhou. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br barra tv e no nosso canal do Youtube. Obrigada pela sua companhia mais uma vez e até o próximo Argumento. e até o próximo o próximo tchau. Legenda por Sônia Ruberti